Fiquei muito feliz, porque eu estou querendo cada vez mais de mim. Agradeço ao meu CC Fabiano Zamonetti, que está sempre querendo mais de mim, me incentivando cada vez mais, aos meus pais, meus amigos de treino e de futebol. E obrigado a todos. Estou muito feliz, pois é um grande passo para a minha vida como atleta e me incentiva a ir cada vez mais longe. Quero agradecer à minha família por sempre estar do meu lado, ao meu CC Adenildo Alves e aos meus colegas de treino por todo o apoio possível. Obrigado a todos. E agradeço ao meu CC Marcos Antônio Otávio, aos meus parceiros de treino e aos meus irmãos. Satisfeito de ser o técnico de judô de Santa Catarina convocado pelo COBE para participar do campo de treinamento a nível nacional. Eu acho que para Santa Catarina, para o judô de Santa Catarina, é uma grande oportunidade, já que os palestrantes vão estar em contato com os melhores professores e técnicos de todo o Brasil.